Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rose e que bom poder estar com vocês mais uma vez. E quem gosta de uma boa notícia aí? Hum, eu também! O tema da nossa EBD de hoje é Que Notícia Maravilhosa! E onde será que podemos encontrar uma notícia maravilhosa? Isso mesmo, na Bíblia que é a Palavra de Deus. Então vamos lá para o livro de Lucas que se encontra no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu vou ler essa boa notícia para vocês, que diz assim Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Nossa, que grande notícia essa, maravilhosa mesmo! Crianças, essas palavras foram ditas por um anjo. Os anjos moram com Deus no céu, trabalham para Ele. Não podemos ver os anjos, mas sabemos que eles existem de verdade. Deus enviou o Salvador, porque ama todas as pessoas. Não é uma notícia maravilhosa? Nossa, é mesmo! Crianças, então agora, vamos memorizar a parte principal dessa notícia? Vamos memorizar desse jeito, ó. Mais uma vez, repitam comigo. Que alegria em saber que Jesus veio para nos salvar, não é mesmo? Então, crianças, vamos falar com Deus? E vocês, estão falando com Deus todos os dias em oração? Sabia que Deus está pronto para ouvir cada oração? Então, não deixe de falar com Deus. Então, vamos fazer nosso momento de oração agora? Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela boa notícia que Jesus veio para nos salvar. Receba todo o nosso louvor, nossa adoração, os cânticos que entoaremos ao Senhor. Obrigada, Deus, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, continuem aí, prestem bastante atenção nessa notícia maravilhosa, tá bom? Vejo vocês na próxima. Tchau! Olá, amigos, vamos cantar? Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O seu nome é Jesus Cristo Nem a gente pode confiar Nem a gente pode, pode confiar Jesus, Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Nele a gente pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Conheci um grande amigo Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Você, Jesus Nele a gente pode, pode confiar Jesus, Jesus O seu nome é Jesus Nele a gente pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Nele a gente pode, pode confiar Beijo! Deus faz são lindas, né? O Deus te criou Os animais e as plantas Os rios e as montanhas Apenas com sua voz Pois Ele é Deus Todo poderoso Mas escolheu Morar dentro do meu coração É tão pequenininho Mas cabe dentro dele Deus se virou Um Deus grandão Meu coração É tão pequenininho Mas cabe dentro dele Um Deus o quê? Grandão Eu sou Deus Eu sou Deus É tão pequenininho É tão pequenininho É tão pequenininho Mas cabe dentro dele O meu grandão Meu coração É tão pequenininho Mas cabe dentro dele O meu grandão Olá, galerinha Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos falar De um tema Extremamente especial É uma notícia maravilhosa E eu acredito que vocês Já tenham Lido, relido E ouvido O nosso versículo de hoje Não é mesmo? E que notícia maravilhosa É essa que a gente Vem tratar hoje É acerca do nascimento De Jesus Cristo Bom, todos sabem Que lá atrás Quando houve As primeiras criações Por Deus Que foi Adão e Eva Adão tendo sido criado Do pó da terra E a Eva De uma das costelas De Adão Eles viviam Naquele paraíso Maravilhoso Que era aquele jardim Impecável Rodeado de frutos De plantações Bem próximos a Deus E aí até que Eva Acometeu aquele pecado De comer o fruto Proibido E eles tiveram Que ser expulsos Dali daquele jardim Maravilhoso Neste momento Deus prometeu Que traria Um salvador Para todos nós E a promessa Dele foi cumprida E ele cumpriu Através de Maria Maria Foi quem geriu Ali Quem Engravidou De Jesus Por meio Da promessa De Deus Então como que foi Essa história Maria Que era infértil Ou seja Ela não poderia Ter filho Ela recebeu A visita De um anjo Quando ela ainda Era noiva De José Nem tinha casado Ainda E o anjo Deu essa boa notícia Para ela Falou Olha Maria Você vai ter Um bebê E Maria Ficou espantada Mas poxa vida Eu não posso Ter um bebê E o anjo Falou É uma promessa De Deus É uma obra De Deus Na sua vida E você vai Ter um bebê Esse bebê Vai ser o filho De Deus Olha que coisa Maravilhosa Ao mesmo tempo Que Maria Foi visitada Por este anjo Um outro anjo Também visitou José E o José Também recebeu A informação Do propósito De Deus Na vida De Maria E especialmente Ligada A vida Dele Também Então Eles Tiveram Que se deslocar Num determinado Momento Da gestação De Maria Já no finalzinho Estava quase Próximo Já do bebê Nascer Então eles Tiveram Que se deslocar A pedido Do imperador O imperador Queria fazer A contagem De quantas Pessoas Tinham Lá Na cidade Então cada Pessoa Que estivesse Fora Da sua Cidade Tinha Que voltar Para a Cidade Para que ele Pudesse Fazer Esta Contagem Então Maria Juntamente Com José Se deslocou Para Belém E aí Chegando lá A pedido Do imperador Todos teriam Que estar lá A cidade Estava Muito Cheia Não Tinha Hotel Não Tinha Pousada Não Tinha Uma Casa Que Eles Pudessem Dormir Então Eles Acabaram Indo Para uma Estrebaria Foi o Único Lugar Que eles Conseguiram Para poder Descansar E se Proteger Da noite Do frio Dos bichos Enfim Então Eles foram Para esse Lugar E pensem Só Pessoal Onde É uma Estrebaria É onde Os animais Dormem A noite Então Pensem Como Que é O conforto Dessa Estrebaria Tem Não tem Uma caminha Porque os animais Não tem Caminha Então Não tinha Higiene Não Tinha Tranquilidade Ali Os animais Ficavam Fazendo Barulho Tinha um Cheiro Muito Forte Dos animais Então Não era Nem De longe O melhor Lugar Para uma Pessoa Grávida Estar Principalmente Uma pessoa Que estava Ali Gerando Uma pessoa Tão Especial Que é Jesus Cristo Então Nessa Noite Deus Preparou Para que a Maria Tivesse Esse Bebê E Pasmem Mais Jesus Cristo Nasceu Ali Neste Lugar Ladeado Por animais Ladeado Por Por Coisas Simples Não Tinha Luxo Não Tinha Requinte Não Tinha Nada E é Assim Que o Nosso Senhor Salvador Humildemente Nasceu E Diante Do Seu Nascimento Uma Luz Muito Forte Se Acendeu Diante Daquele Lugar E Era Deus Falando Para Todos Que Pudessem Ver Ali Que O Nosso Salvador Tinha Nascido Foi Um Momento Muito Especial E Ele Nasceu Ele Não Foi Para Um Barrinho Ele Não Foi Para Um Carrinho Mas Ele Foi Para Uma Mangedoura A Mangedoura É Um Local Onde Os Animais Comiam Maria Ali Na Hora Do Logo Depois Do Parto Juntamente Com José Ela Com Certeza Limpou A Mangedoura Colocou Algumas Palhas Ali Preparou Da Melhor Forma Que Ela Pôde Para Receber Jesus E Para Dar O Mínimo De Conforto Para Ele Ali O Nosso Salvador Veio Para Perdoar Todos Os Nossos Pecados Afim De Que Nós Pudéssemos Confessar A Ele Os Nossos Erros As Nossas Imperfeições Os Nossos Pecados Ele Para Que Ele Pudesse Adentrar Nosso Coração E Transformar As Nossas Vidas Então Se Você Ainda Não Recebeu Jesus No Seu Coração Como Único E Perfeito Salvador Faça Isso E Tenha Transformação Na Sua Vida Que É O Que Jesus Faz Ele Nos Faz Pessoas Novas Ele Transforma Ele Restaura E Ele Modifica Nossa Vida Fazendo Com Que O Espírito Santo Domine Os Nossos Corações Mude Os Nossos Hábitos E Encha Nossos Corações De Alegria Pela Vida E Por Nós Termos Aceito A Melhor Coisa Que Existe Nesse Mundo Jesus Cristo Dentro Dos Nossos Corações Então Se Você Não Aceitou Ainda Tá Na Hora Aceita Faz Uma Oração Fala Para Deus Que Você Aceita Ele Como Seu Único Perfeito Salvador E Vem Viver Essa Vida Maravilhosa Que É Estar Caminhando Junto Com Jesus Cristo Um Beijo Oi Gente Nossa Agora A gente Ouviu Uma História Muito Legal Que Notícia Maravilhosa Mas Será Que Todo Mundo Conhece Essa Notícia Será Que Os Seus Amigos Outras Pessoas Da Sua Família Já Conhecem Tive Uma Ideia E Que Tal Se Essa Semana A Gente Tentar Contar Essa Notícia Pra Todo Mundo Eu Conto Com Vocês Hein Todo Mundo Tem Que Ficar Sabendo